O mestre da guitarra portuguesa, António Chainho, esteve em Águeda no dia 13 de novembro para atuar nas cestas culturais, levando o público ao rubro com a qualidade do concerto, enriquecido com as vozes inconfundíveis de Filipe Apais e Paulo de Carvalho. Segundo o vereador Edson Santos, hoje cantaram-se aqui as notas de Portugal com dois mestres da música portuguesa, António Chainho e Paulo de Carvalho. Hoje cantaram-se aqui as notas de Portugal, foi o mestre Chainho e o nosso mestre da música portuguesa também, Paulo de Carvalho. Foi um espetáculo memorável, acho que quem veio saiu satisfeito e é isto que nós queremos também, que as pessoas que venham e que saiam daqui satisfeitas levem a palavra para que cada vez mais tenhamos públicos nas cestas culturais. A cultura é isto, hoje fez cultura, hoje cantou-se em Portugal, estou muito satisfeito e bem ágil por terem aceito o nosso convite ao Paulo Carvalho, ao mestre Chainho e a todos aqueles que vieram e participaram hoje nesta belíssima festa que foi as cestas culturais. Os putos são como índios capitães da maluta, os putos são como índios capitães da maluta, os putos são como índios capitães da maluta. Os putos são como índios capitães da maluta, os putos são como índios por quê? Os putos é um dos putos, os putos dizeste-me, que andavas por aí, de coração vazio, batendo a aúda os darado. É que um dia eu vi-te por acaso Corei com a mãe menina Mas vermelho não há Cara chorada Fiquei feliz por saber E qual é a lança que se pode fazer nesta turnê? Claro, tem sido bastante gratificante Na medida em que, como disse Tenho os vários convidados E a reação deles O público conhece o beijamento desses artistas E normalmente são muito acalhados Como aconteceu hoje Como vocês viram que ficaram aqui Sobretudo em relação a este grande cantor Que é o Paulo de Carvalho Como disse, o Paulo é um cantor Que ficará na história da música em Portugal Por exemplo Em virtude dos grandes sucessos que ele teve E não só Até porque foi a senha 25 de Abril Foi uma canção gravada por ele Portanto, daí O ter como Como meu companheiro de trabalho Artistas desta dimensão É bastante gratificante O concerto terminou com todos os músicos em palco E com Paulo de Carvalho e Filipe Paes A cantarem ambos Meninos do Ambo O público rendeu-se e acompanhou a música Do princípio ao fim Ovasionando e agradecendo Pelo concerto de qualidade Que tinham acabado de acompanhar Inocentes Inocentes cobrem estrelas de magia Os meninos à volta da fureira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganham a bandeira Vão saber o que custou a liberdade As cestas culturais voltam em dezembro no dia 11 Com a peça de teatro As mentiras que os homens contam Obrigado